Aí, ele vai dar margem aqui, improvisando Uma gambiarra da peste aqui Pra fazer essa, pra fazer essa Esse trator levar essa plantadeira aqui Esse trator não tem nada a ver com essa plantadeira Nem os braços ele tinha Não é pra isso, o outro tratorzinho deu folga pra ele Aí Fez uma gambiarra da peste ali Agora vai Aí, já acoplou, agora vamos ver se sobe, né? Vai subir Aí Pronto E os caras tão fazendo de tudo pra plantar aqui Essa madalzona boa O scrape, né? Quem vaza, olha ela, ó Aí Vamos simbora E a bichinha aqui Essa Baldanzinha De plantio direto A gente não tem plantio direto aqui Mas a gente vai implementar aqui no Sertão do Ceará A porra do Tobias ali Encurralando o porquinho Olha o jeito Olha o jeito Tobias Ei, Tobias, tô vendo, hein? Tô vendo Sai daí, vá Tobias Rapaz, eu tô fazendo um vídeo de trator E tu tá aí querendo encurralar o porquinho Sai daí, saia Lá vai ele O bicho gosta de encurralar Lá vem Olha o jeito Toma, ajeito, Tobias Vai Para, Tobias Eita, botou em cima de tu, Tobias Vai Porquinho, botou pra atorar no Tobias Vai lá, homem Olha o jeito Vai, vamos voltar aqui pro trator, vai Eita, escolhi ambação Bora Eita, aí Motor Eita, aí Olha Os caras fizeram a gambiarra da peste aqui, ó O braço de um Coisa de outro Ei, animal Ei, animal, botou pra atorar agora Agora já dá pra plantar Solta pro chão, meu rei Dá, homem Vem beira Ó Vai rangendo, vai tudo É peça soldada, é peça acabada Não é, não Foi até o talo Eita, tatuzão Ó Ó o ronco do MWM229 Não é, não Meteu a plantadeira e vamos plantar Ó Agora não tem pra chegar aí Não é, não Fez uma engenharia, né, Edval Hã? Dois dias Dois dias pra chegar nas adaptações Aí, Edval E peça daqui E peça dali A caixa de ferramenta, Edval Isso aqui é uma resenha Ei, Théo, o que você tá pegando aí, Théo? Théo, vamos embora, macho Vem É lagartixa, homem É lagarto O que que tu tá pegando aí, homem? Diga O que foi? Hã? Não, vamos embora, vamos Vamos trabalhar, macho Vamos embora Não tem coisa pra fazer, vamos Tem que plantar milho, vamos Vamos embora Eita, meu Deus do céu Ô, terra abençoada Que é meu sertão, meu Deus do céu Saudade daqui, viu? Olha, tudo verdinho já Graças a Deus Olha a folha de mandacaru aqui já Olha Lá em cima também Glória a Deus, viu? É isso aí Deixa um likezinho pra nós aqui Depois nós vamos mostrar lá Essa adaptação que o Edival fez E a gente vai mostrar lá Nossa plantação de milho Milho Catarina Milho bom E o milho colorado Milhinho aí que a gente tem Mandado semente pro Brasil todo aí Graças a Deus Aí Fazendo peça Funcionou É isso Mas vou pedir um like pra vocês aí Deixa um like pra nós Se inscreve no nosso canal Depois eu vou fazer outro vídeo aqui Mostrando Ele plantando aqui Vamos Ô gente, ajuda a gente a chegar aí Nos cem mil inscritos A gente tá com cinquenta e oito mil Vamos bater cinquenta e nove mil inscritos Se inscreve no canal da gente aí, vá Vamos embora Vamos embora E aí E aí